Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje nós vamos falar sobre sair da zona de conforto. Exatamente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha bem fácil de fazer e deliciosa, super saborosa. E por que que é sair da zona de conforto? Por que que eu vou abordar esse tema? Porque pra mim, cozinhar é sair da zona de conforto. Eu realmente, é algo que não é, não faço parte do meu cotidiano cozinhar. Então, é muito bom a gente sair da zona de conforto, fazer coisas que nos desconfortam, né? Pra gente evoluir, pra gente melhorar como pessoa, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente começa a criar, a ter outras habilidades que de repente estavam escondidas dentro da gente, né? Só que a gente não conseguia ver, porque tem preguiça às vezes de sair da zona de conforto, né? Porque sair da zona de conforto dá um pouco de preguiça, né? Tipo, ah, não vou cozinhar, não sei fazer isso, ah, é chato. Aí quando você faz, você vê que, nossa, mas foi bacana cozinhar. Foi importante pra mim, eu gostei. Então, sair da zona de conforto, às vezes, mostra uma habilidade que tá dentro da gente, só que a gente nem sabia que tinha. E cozinhar é uma habilidade que, realmente, eu tô desenvolvendo aqui no canal. O canal, claro, me ajudou muito fazendo essa receita pra vocês. Inclusive, fazia tempo que eu não fazia uma receita pra vocês, né? Muito tempo. Mas o canal do YouTube, com o canal, eu comecei a fazer mais, a desenvolver essas habilidades aí de cozinhar. E eu gosto, eu gosto. Não é todo dia que eu faço, mas, eventualmente, eu faço uma receita e outra. Venham comigo, vão até a cozinha, né? E eu vou mostrar pra vocês um frango delicioso, baratinho, que é uma receita barata, né? Vocês vão gostar demais. Bem, bem. E não esquece, também, de deixar o seu like. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jaco, aqui do canal Conexão Jaco. É sempre muito bom estar com vocês. Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Não esquece de ativar o sininho, também. Vem se inscrever, que me ajuda demais. Vamo, 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 vamo. Bom, pessoal, vou começar, então, cortando o frango. Eu peguei aqui, ó, 700 gramas de filé de peito. Bem bom. Bem barato também, acho que dá uns R$14,90. Esse 700 gramas de filé é bom, né? Não é caro, não. Então, agora, a gente vai picar o peito de frango aqui. Vamo fazer papapapá. Bom, agora eu vou temperar o frango. O que eu vou usar? Páprica defumada. Bota, assim, uma quantidade. Isso aqui é uma mistura de um tempero super cheiroso, galera. Que eu vou botar também. Fica bem gostoso. Orégano. Quantidade que vocês colocam, assim, quanto vocês achar melhor. Quanto mais, né? Tem gente que gosta de mais tempero. Deixa eu pegar um sal aqui. Salzinho. Azeite de oliva. Olha que bonito que tá ficando. Olha só. Agora eu vou misturar e vou deixar ele marinando um pouco nesse tempero aqui, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Deixei marinando, então, o frango. Agora eu vou usar, pode ser meio copo de leite aqui, ó. Colocamos no liquidificador. Uma colher de requeijão cremoso. Olha que delícia. Isso vai ficar bom demais, hein? Ó, já tá aqui, ó. O frango marinando aqui. Já faz uns dez minutinhos. Agora, massa de tomate. Pode ser... Aqui tem equivalente mais ou menos umas três colheres de sopa, tá, de sopa. Então, massa de tomate. E mais umas três colheres de queijo parmesão ralado. Colocamos aqui também. E por último aqui eu vou adicionar um pouquinho mais de orégano. Eu já coloquei lá no frango, marinando, mas vou colocar mais um pouco aqui nessa mistura, beleza? E agora vamos bater nessa mistura. Pessoal, pronto aqui, ó. A textura é pra ficar assim mesmo. Fica meio aguado assim mesmo, ó. Tá beleza? Ó. Show. Vamos lá, vamos continuar. Essa receita é muito simples, né? Bom, agora vamos pra última parte que é na frigideira aqui. Eu tenho essa frigideira elétrica aqui. Ela é super boa, pessoal. Não sei a marca aqui, mas eu comprei ela e... Olha, eu uso ela pouco, tá? Mas pra esse tipo de prato, pra cozinhar, é muito bom. Então eu vou colocar agora o frango. Ela já tá quente, eu deixei ela aquecendo. Ó o barulhinho aí, ó. Eu vou deixar esse frango aqui cozinhando mais ou menos por uns cinco minutos, beleza? Pra depois colocar aquele molho, aquela mistura, que eu mostrei pra vocês antes. Então a gente vai deixar ele cozinhando. O frango tá bem cozido aqui já. O que eu vou fazer agora? Aquela mistura que a gente colocou, que a gente bateu no liquidificador, eu vou jogá-la aqui. Se vocês quiserem que fique mais vermelho o molho, coloque um pouco mais de massa de tomate, tá? Pode colocar, não tem problema. E eu vou colocar pra dar um gosto todo especial, ele fica uma delícia, com o frango, que é o shoyu. Eu tenho um pouquinho daqui. Vamos colocar umas... Assim, como a quantidade cada um sabe assim, um tempero, né? Eu acho bem temperado. Eu vou colocar mais ou menos essa dose que vocês viram aí, tá bom? Vamos misturar. Olha aqui... Não, pessoal, pena que não tem cheiro na câmera. Vai ter, né? Futuramente, com toda essa inteligência artificial que tá tendo, daqui a pouco vai ter cheiro na câmera. Porque se vocês pudessem sentir o cheiro que tá isso aqui... Bom, demais, demais. Olha que bonito que tá. Apareci uma câmera aqui. Olha só essa mistura aqui, delícia. E agora, bom, coloquei aquele molho, eu vou colocar os tomates, tá? Tomates pequenos, aqui ó, picados. Dá pra cortar ele no meio. E eu vou adicionar também aqui. Aí o tomate fica mole, sabe? Então fica... Na boca fica uma textura deliciosa. Eu não vou mentir pra vocês que tá faltando aqui, só uma coisa, que eu fui na minha horta ali embaixo, a gente tem uma horta aqui em casa, e infelizmente não tinha nenhuma folha de manjericão. Eu tenho um manjericão, mas eu tô com um problema aqui em casa, porque as formigas elas estão comendo, elas comem as folhas. Então eu tenho que colocar veneno lá pra elas pararem de comer as folhas. Então eu tô sem nenhuma folha de manjericão. Inclusive, se você tiver alguma sugestão aí pra mim sobre como combater formigas em horta, comenta aqui embaixo, coloca pra mim aqui, porque eu não tô conseguindo terminar com esse problema aí na minha horta. Beleza? Então, aqui ficaria legal vocês colocarem também umas folhas de manjericão pra dar aquele gosto especial. Eu sou apaixonado por manjericão, então com certeza faria diferença aqui. Mas eu tenho certeza que o sabor não vai deixar adesejado. Fica muito gostoso também. Galera, pronto o nosso prato. Vou mostrar pra vocês aqui. Chega mais perto. Olha que delícia que ficou. O tomate ficou, pessoal, bem mole. Olha só. Tô colocando a colher em cima, ó. Olha como desmancha o tomatinho. Olha que delícia. Vamos servir aqui, então. Vamos servir. Vamos provar pra ver se tá bom, né? Fazer aquele teste. Se depender do cheiro, ganha o vaginal. Vamos provar aqui. Música de suspense, por favor. Galera, delicioso. Tô sentindo bem o shoyu na boca, assim. Muito gostoso. Muito delicioso. Muito bom. Vale a pena fazer. E vocês viram, super rápido de fazer, né? Então, se vocês fizerem aí, depois me contem como ficou aqui nos comentários. Ó, já que eu gostei. Ficou muito bom. Foi rápido ou não foi? Contem aqui nos comentários depois pra ver se vocês fizerem essa receita. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. E, como eu falei no início do vídeo, né? Vamos sair da zona de conforto. Vamos fazer coisas que a gente não tá acostumado a fazer. Porque, às vezes, você tem uma habilidade aí dentro de você. Que você nem sabe o que você tem. E que você pode aflorar ela. Como eu acho que eu agora tô desenvolvendo muito essa habilidade de fazer pratos, de cozinhar. E eu me amarro hoje. Muitas vezes eu cozinho pra minha família, pros amigos. É muito bom tomando vinhozinho. É muito gostoso. Então, sai da zona de conforto com você também. Faça algo que desconforte você. Que você vai sentir. Isso vai fazer muito bem pra sua performance mental e física. Tá bom? Até mais. Eu vou comentar bem nesse hoje. Até mais. E até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.